Vamos com o Rodrigo Lucas? Gente, o Rodrigo Lucas acompanhou uma operação, uma ação da Polícia Federal no Terminal Rodoviário de Três Lagoas e tem as informações pra gente agora. A operação aconteceu na tarde desta quinta-feira aqui no Terminal Rodoviário de Três Lagoas e faz parte da operação de visas integradas que vem sendo realizada em todo o estado do Mato Grosso do Sul. Aqui os policiais trouxeram o canil da Polícia Federal de Três Lagoas, onde aproveitaram também pra treinar um novo cachorro que foi incorporado à corporação recentemente. De acordo com a informação da Polícia Federal, essas operações estão acontecendo pra coibir a passagem de tráfico de drogas, a passagem de entorpecentes aqui na nossa região. Nesta operação específica, foi fiscalizado os ônibus da linha Campo Grande e também da linha de São Paulo. De acordo com a Polícia Federal, essas operações vão continuar a acontecer durante toda esta semana, como eu disse, pra coibir a comercialização de entorpecentes, principalmente o tráfico de drogas aqui na nossa região.